Eu sou a enfermeira Gabriele e essa é a enfermeira Caroline. Nós estamos aqui na unidade do Pedacinho de Chão. Essas máscaras aqui, protetoras, nós compramos com o nosso dinheiro, porque nós sim temos preocupação com a nossa vida. Essa unidade hoje não tem nenhum médico atendendo. Por quê? Nós precisamos de ajuda, porque nós estamos na linha da frente. Nossos colegas estão aqui, todos hoje no serviço. Ninguém fugiu do compromisso do serviço. Por isso eu chamo a atenção dos senhores vereadores, do senhor prefeito Hildon Chaves. Olhe para a nossa categoria, porque nós que estamos aqui colocando em risco a nossa vida e os nossos familiares. Que fique aqui avisado que nós estamos e não fugimos do nosso compromisso. Mas nós precisamos de ajuda e rápido, antes que uma catástrofe e um caos aconteçam nessa cidade. Obrigado. Obrigado.